Para muita gente, não é novidade a enrolação que está entrega de alguns modelos de veículos no Brasil por conta da falta dos semicondutores. Agora, falando em particular do Chevrolet Tracker na versão R8Z, a coisa está complicada, mas também não é de hoje. Enfim, de qualquer forma, a Chevrolet finalmente fez o que já deveria ter sido feito há muito tempo, que é agir de uma forma transparente com o cliente, e ela emitiu um comunicado para os seus concessionários repassarem para quem está aguardando o processo. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje, para já acabar com todo esse mistério que rola em torno do modelo. Por isso, já senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e bora rodar a vinheta. A Tracker na versão R8Z foi um carro que, desde o seu lançamento, fez muito sucesso. Muitas pessoas com deficiência conseguiram realizar o sonho de adquirir um modelo, mas não demorou muito e começou o caos do tempo de entrega. E, naquela época, o problema não era nem a falta dos semicondutores. Desde então, até neste ano, em 2021, tinham vendedores que até conseguiram incluir no sistema novos pedidos da Tracker na versão R8Z, o que é uma coisa excelente, porque, com certeza, um SUV com todas as isenções do momento atual, onde a gente não tem mais esse tipo de opção, é igual a Chaoro. Ainda mais falando de um modelo novo, que foi lançado recentemente, com a motorização turbo, um design moderno, enfim. Depois de protelar muito, a Chevrolet finalmente avisou seus concessionários que a Tracker R8Z foi descontinuada. Então, de acordo com o último comunicado na montadora, essa versão não estará mais disponível para venda. Então, quem está com o processo rolando, a instrução passada é para que os vendedores entrem em contato com os clientes e deem como sugestão a migração para a Tracker na versão LT, que possui somente a isenção do IPI, ou para o Onix Plus LT, também com a isenção do IPI. O grande ponto de tudo isso é que quem estava esperando a Tracker na versão R8Z, com certeza não contava que, para conseguir o SUV, teria que desembolsar a grana de uma versão LT, que é muito superior em questão de valores, principalmente agora que a gente está sem a isenção do ICMS. Mas, enfim, passando a notícia aqui para vocês, caso você esteja aguardando o carro, vale a pena dar uma confirmada com o seu vendedor para ele dar uma verificada se você se enquadra nessa alteração. De qualquer forma, estamos ainda aguardando o aumento do ICMS e caso ocorra esse aumento, torcemos para que a Chevrolet volte a liberar a versão R8Z, que é desejada por muitas pessoas. Claro que aí ela vem com um reajuste de preço, mas, infelizmente, essa é a realidade no mercado automotivo, os preços estão subindo. E é até por isso mesmo que a Chevrolet não consegue mais praticar a venda do SUV no valor atual e teve que descontinuar a versão. Enfim, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e a gente se vê novamente amanhã. Aquele abraço! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti